Olá, meu nome é Débora Federici, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá. A minha orientadora é a professora Maria Angélica e a minha co-orientadora é a professora Indi Amara. O título desse trabalho é Otimização da Produção de Biochar a Partir de Cascas Distinguível. Os contaminantes emergentes são substâncias químicas provenientes de medicamentos, cosméticos, produtos de limpeza e dificuldades pessoais, dentre outros, que estão presentes no ambiente aquático e em concentrações baixas. Porém, eles têm potencial de causar efeitos adversos à saúde humana e ecológica, uma vez que seus riscos ainda não são totalmente conhecidos pela ciência. Deste modo, a remoção desses micropoluentes pode ser obtido por meio do processo de adsorção, empregando materiais adsorventes. Assim, a biomassa, quando convertida em um adsorvente por meio da pirólise, é denominada de biochar, sendo que a pirólise é conhecida como método de carbonização, no qual é realizada a degradação térmica dos constituintes químicos presentes em uma determinada biomassa em elevada temperatura. Então, diante deste contexto, o objetivo principal deste trabalho foi determinar a melhor condição pirulítica para a produção de biochar a partir das cascas do fruto Mangonia pubis, popularmente conhecida como tingui. Para isso, houve inicialmente a preparação da biomassa. Então, após a coleta, os frutos foram abertos para a remoção de suas sementes, seguido de lavagem para retirada das sujeiras e secos em temperatura ambiente. Então, a figura 1, ela apresenta as cascas do fruto. Para avaliar a influência da temperatura e do tempo de residência, utilizou-se um planejamento fatorial 2 elevado a 2, com dois pontos centrais, sendo que na tabela 1, apresenta as condições pirulíticas da síntese do biochar de tingui, onde podemos ver que houve a variação da temperatura de 500 a 600 graus Celsius e um tempo de 60 a 120 minutos. E vale ressaltar que teve-se alguns parâmetros físicos, fixos, sendo 100 gramas de casca de tingui, o gás nitrogênio foi mantido a uma vazão de 20 ml por minuto, o tamanho de partícula variou entre 1 a 2 centímetros e a teste de aquecimento foi de 10 graus Celsius por minuto. Então, esses experimentos, eles foram realizados em uma unidade pirolítica, como esta apresentada na figura 2, onde ela era composta por um reator de leito fixo de ácido inox aquecido a um forno tubular bipartido acoplado a um controlador de temperatura, condensador e rotâmero para o controle da vazão de gás inerte. Para o cálculo do rendimento, foi realizado por meio da equação 1, onde o rendimento é igual à massa do biochar dividido pela massa da biomassa vezes 100, e o cálculo do teor de carbono foi realizado pela equação 2, onde o teor de carbono fixo é igual a 100 menos o teor de umidade menos o teor da matéria volátil menos o teor de síntese. Então, como resultado, nós tivemos o estudo da influência desses parâmetros em relação à pirólise. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre o estudo estatístico em relação à resposta do rendimento. Como podemos ver, com os dados apresentados na tabela 2, apenas a temperatura e a interação entre a temperatura e o tempo foram significativas para esse experimento. Já na figura 3, há a superfície ajustada para a variável do rendimento. Então, observando essa figura, podemos ver que em baixa temperatura, independente do tempo, tem-se um maior rendimento, o que era já esperado, porque em altas temperaturas a gente tem uma degradação maior da biomassa. Já o estudo estatístico em relação ao teor de carbono fixo, podemos observar, por meio da tabela 3, que apenas a temperatura foi significativa para o experimento. Já na figura 4, podemos observar que em altas temperaturas, independente do tempo, nós temos um alto teor de carbono fixo, o que também já era esperado. Já que em maiores temperaturas, nós temos o aumento da degradação da matéria volátil, o que, consequentemente, há o aumento do teor de carbono fixo. Por fim, houve um estudo do perfil para os valores preditos e de desabilidade por meio do soft estatística. Então, chegamos à conclusão que a melhor temperatura é em torno de 547,83 graus Celsius e um tempo de 120 minutos. Então, como conclusão, nós temos que os contaminantes emergentes, eles são constantemente encontrados no ecossistema, em baixas concentrações, e eles podem ser removidos por meio da dissorção. A otimização do planejamento experimental determinou que a melhor condição é em torno de 550 graus Celsius e 120 minutos, respectivamente. E como perspectiva futuras, temos que esse biochar poderá ser ativado por meio da ativação física ou química e, posteriormente, empregado em um processo adsortivo para a remoção desses contaminantes presentes na água. Essas foram as referências utilizadas neste trabalho. Muito obrigada.